Muito bem, sou a profetisa, missionária Berenice Costa, e mais uma vez, com a permissão daquele que pode todas as coisas, eu estou aqui com vocês nesta noite. Eu fui procurada em um dos meus santuários por uma filha que estava enfrentando um problema de saúde muito grave. Um problema de saúde, porque ela sentia dores, sentia muitas dores no corpo, e dores, tomava muitos remédios, mas aquelas dores não cessavam de forma alguma, de maneira nenhuma. Procurou vários médicos, fez vários exames, e ela dizia pra mim, profetisa, e a noite, pra completar, eu não consigo dormir, porque a minha cabeça dói somente a noite. Ela só dói a noite, o meu corpo dói durante o dia inteiro, não consigo nem trabalhar. E aquela filha, coitada, sofrida, ela tinha que trabalhar, porque tinha que sustentar a família, e ela chegou no santuário um dia, com muitas dores, até nela sentar, ela sentia dores. E naquele dia, ela deu início, a poderosa corrente, porque a corrente, ela te levanta, ela coloca você de pé. Poderosa corrente, que coloca você de pé, e ela deu início, a corrente forte de batalha espiritual, que é a corrente do anjo. Cuidando dela, semana após semana, porque a corrente, ou é quarta, ou é sexta, e cuidando dela, semana após semana, aquela senhora, um dia na corrente, formação da corrente, aquela senhora expeliu. Saiu de dentro dela, uma largata preta. Uma largata preta. E aquela senhora ficou espantada, ela ficou atemorizada, de ver aquela situação, aquela situação que estava acontecendo com ela. E aquela filha então, ali no santuário, depois que eu terminei a prece, né, cuidei delas, ela se assentou, ali na cadeira, passando muito mal. E ela, passando alguns minutos, alguns instantes, aquela senhora disse, mas, as minhas dores do meu corpo acabaram. As dores do meu corpo acabaram. Eu cheguei aqui, sem aguentar ficar, sentar na cadeira. Então, eu disse pra aquela filha, a senhora comeu uma comida. A senhora comeu uma comida preparada, uma comida que prepararam no lado da esquerda, e colocaram no corpo da senhora essas dores e sofrimento, pra senhora não trabalhar. E aquela mulher, coitada, ela ficou assim, atemorizada, em saber que aquela situação estava acontecendo com ela. Ela dizia, profetiza, não faça o maior ninguém. Eu disse, a senhora não faz. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm inveja da senhora até de ver a senhora trabalhar. A senhora, a senhora mulher guerreira, lutadeira, e aquela filha, saiu do santuário ali, no trabalho forte, da corrente de batalha espiritual, ela saiu do santuário sem aquelas dores. Continuou na corrente, no tratamento espiritual, sacrificou, porque o sacrifício é que gera o milagre. Não se iluda, tá? Não se iluda. Oração só não vai resolver o seu problema. E eu sei que eu falo pra muitas pessoas com vários tipos de problemas. E aquela senhora teve uma vitória. O que aconteceu com aquela filha, pode acontecer com você. Vai acontecer com você, se você colocar o pé no caminho. Colocar o pé no caminho e fazer a sua parte. Porque a sua parte, eu não posso fazer. Meu WhatsApp tá aqui, 031-99321-8544. Repetindo, 031-99321-8544. Você vai ligar, se informar melhor, porque lá você vai encontrar uma missionária que vai te atender e vai encaminhar você até a mim. No dia 13 de maio, no Monte Manaim, a profetisa Berenice Costa, juntamente com os apóstolos Adelino de Carvalho e Apóstola Sol, Daniela Carvalho e todo o Ministério Forte de Batalha Espiritual do Reino dos Céus. Estarão desafiando os poderes do inimigo e jogando por terra todo o mal que fizeram contra você. Vai ser um dia muito forte. Vai ser um dia muito forte. Dia 13 de maio, no Monte Manaim. Os maiores homens de Deus estarão com o apóstolo Adelino de Carvalho, Apóstola Sol, Daniela Carvalho e profetisa Berenice Costa em um grande levante contra as forças dos seus inimigos espirituais. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Participe, acredite e confie. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não for por você, o que será da sua vida amanhã? 13 de maio, dia da libertação dos escravos, no Monte Manaim. Procure o santuário e coloque o seu desafio nesta batalha espiritual, onde só os vencedores recebem o galardão da vitória. A vitória não é de quem luta, a vitória é de quem sabe lutar e conhece as estratégias do inimigo. Maio, o mês da família, no reino dos céus. Música 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 Música